Querida irmã, querido irmão, nós prosseguimos nesta quarta semana do tempo da Páscoa, aprofundando, meditando o mistério de Cristo, o bom pastor. Ontem, no vídeo, eu dizia a todos vocês que Jesus, apresentando-se como bom pastor, antes de ser a porta das ovelhas. E eu dizia que o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, que se fez homem e habitou entre nós, entrou neste mundo. E não entrou neste mundo de modo a usurpar, a enganar, de modo ilegítimo. Não, Ele se fez igual a nós, em tudo exceto no pecado. E ao entrar neste mundo, ao encontro de suas ovelhas, que somos todos nós, Ele mesmo se fez porta. Ele entrou neste mundo para que nós pudéssemos entrar na eternidade de Deus. Entra no mundo dos homens, para que os homens possam entrar no mundo divino, no mistério divino. Jesus, no evangelho de hoje, continua dizendo A intimidade que o pastor, o bom pastor Jesus Cristo, estabelece com as suas ovelhas, que elas é tamanha, que elas o identificam pela voz e pelo amor que atrai a sua pessoa, e atraindo a sua pessoa, atrai para o mistério do reino de Deus, o mistério do Pai. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um, entrar pela porta que é Cristo, é entrar no mistério do reinado do Pai, que nos deu Jesus, seu Filho, para que por meio dele, fôssemos resgatados ao seu amor e fôssemos salvos. Meu irmão, minha irmã, desde as origens da igreja, a imagem do bom pastor foi utilizada pelos primeiros cristãos em muitos ambientes, mas sobretudo nas catacumbas. Esta, por exemplo, é uma imagenzinha, reprodução de uma imagem encontrada na catacumba de São Calixto, no século IV, em Roma. E os primeiros irmãos nossos na fé viram nesta imagem uma síntese de tudo aquilo que nós cremos do mistério de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, o mistério da sua encarnação, ou seja, o Filho de Deus que assumiu a nossa carne. Entendam não só como a matéria do corpo, mas entendam a carne como a condição humana. Ele se fez homem. Em tudo aquilo que o ser humano comporta, nós não somos só corpo, somos corpo e alma, numa unidade indivisível. Assumiu a nossa humanidade. Nasceu no presépio como uma criança, igual a nós em tudo menos no pecado. Os primeiros cristãos viram nesta imagem o mistério da encarnação no pastor que se abaixa para resgatar as suas ovelhas, para não permitir que elas se distanciem dele, que elas se percam. Veio reunir o que estava disperso. E viram também nesta imagem o mistério da redenção operada por Cristo. Ele que veio ao mundo, nasceu entre nós, viveu entre nós, morreu e ressuscitou para nos salvar. Esta ovelhinha no ombro recorda o que o Filho de Deus carregou nos seus ombros para nos salvar. A cruz. E naquela cruz, todos nós fomos colocados. Nela, os nossos pecados foram apagados. Eis aí, nos ombros do bom pastor, a ovelhinha. Sou eu, é você. Somos todos nós. Ele carregou a cruz por nós. E deste modo, na cruz, deu a sua vida por nós. Quem faria isto? Quem morreria para me salvar, para te salvar? O Senhor Jesus, Filho de Deus, fez isto. Quando ele recupera a ovelha caída, perdida, desorientada, à mercê dos perigos e dos lobos, e traz nos braços esta ovelha e a coloca em lugar alto nos seus ombros, ele salva, ele resgata. Ele eleva o ser humano à altura do seu amor redentor. Aqui está um resumo do que é Jesus, de quem é Jesus Cristo para nós. No mistério da sua encarnação e no mistério da sua redenção. E nós inseridos na encarnação e na redenção. Peçamos a Jesus, bom pastor, que nós permaneçamos fiéis a ele. Diferente daqueles que, em Jerusalém, questionavam o Senhor. Duvidavam da sua identidade. Rejeitavam a realidade do seu mistério messiânico. Rejeitavam a sua filiação divina por natureza. Não acreditavam que ele pudesse ser da parte do Pai e mais, ser da mesma natureza do Pai, Deus, ele mesmo feito homem. Peçamos a graça de crer sempre mais neste mistério e de dar a nossa vida também por Cristo. De nos deixarmos conduzir por ele e colaborarmos com ele no pastoreio da igreja. Hoje, como precisamos ser pastores, nós, padres, os bispos, os diáconos, mas também os ministros, os agentes de pastoral, todos os que conscientes do próprio batismo, unidos a Cristo, membros da igreja, colaboram para expandir o reino de Deus neste mundo no trabalho pastoral da igreja. O Senhor conta conosco e muitos estão perdidos, precisando voltar ao único pastor e ao único rebanho. que Deus nos ajude, Cristo nos conduza, nos dê a paz, a perseverança e a coragem. Que o Senhor abençoe a todos e nos cumule de todas as suas graças.